Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Junto e o Vídeo Estelizante é a nossa base do canal! Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês e ensinar, tá? Vou dar uns truques, umas dicas aí pra vocês A como deixar o cabelo mais definido, o cabelo crespo Porque eu sei que é um conteúdo que vocês gostam muito e por um bom tempo eu parei de fazer Só que como vocês pedirem e votaram lá na enquete que eu deixei aqui na comunidade Vim trazer hoje, tá? Os dois produtos que eu vou usar é o creme de pentear em crespo na juba, tá? Da Udicare E o modelão na juba, que é uma geleia seladora, também da Udicare Eu gosto muito da gomagem, só que a minha gomagem acabou Tô esperando a Udicare me mandar pra eu trazer aqui outro vídeo Deixando o cabelo bem definido aí do jeito que vocês gostam, tá? Como vocês gostam de dizer, caixando o cabelo, né? Então, hoje eu vou usar a geleia E assim, o truque mesmo tá nesse gelo, geleia As geleias que eu recomendo, o gel que eu recomendo pra vocês É essa geleia aqui seladora, que é essa geleia que não resseca nada no cabelo Então, pra você que tem o cabelo crespo parecido com o meu aí Principalmente que vocês vão ver com o meu cabelo, um cabelo extremamente crespo Recomendo muito porque essa aqui não resseca nada E a gomagem também da Udicare que define o cabelo assim Absurdamente Vou trazer vídeo aqui, vou trazer resenha, enfim Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal Tamo na meta aí, bater 100k aqui no Youtube Tô de volta com bastante conteúdo de definição Pra você que gosta do cabelo definido, então esse aqui é o vídeo Então já deixa seu like, se inscreve Nós temos um grupo no Telegram também Então tá aqui o link na descrição Só você entrar lá, interagir com todo mundo Chega de enrolação e vamos logo começar o vídeo Esse aqui é o meu cabelo sem creme, tá? Sem nada, já tá cinco Tá bem úmido, só no meio mesmo do cabelo Pra fazer o cabelo ficar bem definido mesmo Com menos volume, menos frizz Lembrando que ter volume no cabelo e ter frizz é algo normal, não é um problema Lembrando que esse vídeo aqui é só pra você que gosta muito do cabelo definido E pra começar, eu venho separando essa parte aqui da frente do meu cabelo Ó, essa parte aqui E eu começo finalizando o meu cabelo aqui na frente Porque é a parte do meu cabelo que fica em evidência Então, eu já começo aqui Porque é a parte que eu faço dedo lis mesmo no cabelo Vocês podem ver que é uma parte bem grande do meu cabelo, tá? E essa parte aqui eu faço dedo lis Então, é uma parte que eu dou muita atenção Porque é a parte da frente mesmo do meu cabelo E essa parte aqui, mesmo se eu não fizer nada, ela não define Então vamos lá, vou começar, ó Molhando meu cabelo, eu tenho esse borrifador aqui E vou molhar o cabelo Depois de molhar o cabelo, eu venho com o creme E vou passar um pouco de creme aqui na mecha Ó, eu pego bem pouco mesmo Porque esse creme aqui da UDQR rende muito E aqui na frente, como é a parte do meu cabelo que eu dou mais atenção Eu quero que fique mais definido Eu não passo muito creme não Eu passo mais o gel, a geleia Vocês viram o pouquinho de creme que eu peguei, ó Tanto que rendeu já no cabelo todo Então, não precisa passar muito E agora, eu vou começar a fazer dedo lis No meu cabelo Separa aqui, ó Eu vou vir com agora, com a geleia, tá? Passo uma quantidade na mão Pego uma quantidade aqui, ó, na mão Esfrego E vou passar aqui no cabelo, removando E aqui eu separo em dois Eu vou fazendo fitagem E algumas partes eu vou fazendo dedo lis Aqui na frente não adianta, eu sempre finalizo com dedo lis Então, vai ser basicamente isso Vou acelerar já aqui Porque vocês estão vendo que vai demorar um pouquinho Tá ligado? Porque eu tenho muito cabelo E só, tipo, essa mecha que eu peguei aqui Pra fazer dedo lis já demora pra caramba Então, eu vou acelerar o vídeo aí pra vocês A gente já fez dedo lis aqui na frente, ó Como vocês podem ver, ó como fica Olha a diferença aqui da frente Pra aqui Fica muito diferente Só como eu falei com vocês Eu não vou fazer dedo lis na frente No cabelo todo, sabe? Então, aqui eu vou começar a fazer fitagem Então, ó Borrifador Cara, agora é muita água, sabe? Pouco creme Lembrando que é assim O meu cabelo é um cabelo crespo mesmo, entendeu? Meu cabelo é um 4B, 4C Então, no meu cabelo Pra pegar mais definição Precisa ter gel ou gelatina Mas, se o seu cabelo Ou um cabelo cacheado Use um creme mais consistente Que promete ter definição Que provavelmente já vai Você já vai conseguir ter o mesmo resultado Basta bastante água no cabelo Tá? Pega um creme Que tenha óleo na composição Esse que eu tô usando Da onde quer Tem óleo E depois é só meter bala, sabe? E ir finalizando Com a fitagem com dedo lixo Vai ter lugar que eu vou usar dedo lixo E vocês vão ver Ó Passei o creme Separo numa mecha menor Vem, ó E passo O gel, a gel, a geléia, gelatina Seja lá o que você for usar Vocês viram que eu passei o creme Na mecha toda E a geléia E eu vim passando assim Ó, vocês podem ver Que meu cabelo já cai, tá vendo? Tipo assim O volume que tava nele Ó, já cai Eu vou até soltar aqui Pra vocês conseguirem preparar Ó Estão vendo que aqui Fica pra cima E aqui ele já cai E agora eu vou fazer Esse processo de novo Em todo o cabelo E vem aqui pra vocês Verem o resultado do cabelo Molhado, né? Todo finalizado E depois a gente vem aqui Com o cabelo seco Pra finalizar o vídeo Agora acompanha A intermédia Gente, enfim Cabelo finalizado Muito definido Nem parece mais o cabelo Do começo do vídeo, né? E ficou bem baixinho Então pra quem gosta De menos volume Essa aqui é a forma De você finalizar e tal Eu recomendo muito Os produtos que eu tô usando também Não vou mentir Mas antes de vir aqui Pra encerrar o vídeo Eu peço muito Que você deixe seu like, tá bom? Comenta aqui O que você tá achando Se vocês querem Outro tipo de vídeo Se você tem um vídeo específico Deixa aqui nos comentários também Não esqueçam também De entrar no link aqui Que é o link do nosso grupo Do Projeto Rei Leão E pra mim O que você acha Que vai ficar essa finalização Essa forma aqui De finalizar o cabelo Crespo, né? Pra ficar mais definido O que vocês acham Como que vai ficar O meu cabelo No resultado final Você acha que eu vou ter Mais volume Mais definição Mais frizz Menos frizz Deixa aqui nos comentários Enfim Vou deixar agora O cabelo secar E já já eu venho aqui Pra gente encerrar o vídeo Já aguardei aí Um beijo da Rita E a gente já voltou aqui O cabelo seco Pra mostrar o resultado final Pra vocês Técnica de usar Gelatina Assim Pra segurar E desenhar o cabelo Dá muito certo Olha como o cabelo Aqui em cima Tá muito definido Ó Vocês podem ver Formou um cachinho Foi onde eu fiz O dedo lis Que é uma opção Que eu passei Pra vocês aqui Nesse vídeo Agora eu vou deixar O take passando aí Por cima Pra vocês Pra vocês verem De mais perto Com mais detalhes Como que ficou O resultado E agora Deixa aqui nos comentários Pra mim O que vocês acharam Se vocês curtem Se vocês não curtem Se vocês já usaram Esses produtos E se você já finalizou O seu cabelo Dessa forma Pra ter mais definição É isso Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Se você gostou Curte, comenta Se inscreve aqui no canal Não esquece Aqui na descrição Tem o link Do nosso grupo Lá no Telegram É isso Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Até os próximos vídeos E Oi E aí